Olá, boa noite. Mudança nos financiamentos da Caixa anima setor imobiliário. Passageiros ainda se adaptam às novas regras de embarque para voos domésticos. Pesquisa mostra que brasileiros consomem sem pensar nos impactos ambientais. Saiba como economizar luz durante o inverno. Banco de Remédios pede colaboração para manter os toques. E os preparativos finais dos judocas gaúchos para as Olimpíadas do Rio. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. As novas regras para financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal animaram o setor. As medidas passam a valer a partir da próxima segunda-feira. Entre elas está o aumento do valor máximo do imóvel que será financiado. O teto passa de 1 milhão e meio para 3 milhões de reais. A modalidade de crédito financia imóveis mais caros e não permite o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. No caso de imóveis usados, a cota de financiamento passa de 60 para 70% do valor total. Já para imóvel novo, a cota chega agora a 80% do valor. Para o vice-presidente do Sindicato da Habitação, as mudanças devem voltar a movimentar o mercado imobiliário, que tem enfrentado queda nas vendas nos últimos meses. Nós estamos num momento ainda de recessão, de baixa do mercado, mas, segundo o nosso ponto de vista, presta retomar uma situação de alta, considerando que as notícias estão sendo mais favoráveis, positivas, até na economia como um todo. E isso seguramente vai puxar o mercado imobiliário também. Segundo o levantamento do sindicato, a quantidade de imóveis negociados no ano passado recuou em comparação a 2014. Nos últimos dois anos, foram emitidas 2 mil guias a menos do imposto de transmissão de bens imóveis. Nós estamos com os preços trancados há de dois a três anos. Já desde 2014, nós estamos com os preços praticamente represados. E a demanda por seu turno também está represada, esperando dias melhores. As mudanças anunciadas pela Caixa não vão alterar as operações do sistema financeiro de habitação. A modalidade que permite o uso do FGTS financia imóveis de até 750 mil reais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal, e de até 650 mil nas demais localidades do país. Já o sistema de financiamento imobiliário financia imóveis com recursos de fundos de pensão, fundos de renda fixa, companhias seguradoras e bancos de investimento. Os passageiros ainda estão se adaptando às novas regras para embarque nos voos domésticos. Hoje, pelo segundo dia consecutivo, houve filas no aeroporto Salgado Filho. O burburinho no aeroporto é de férias de julho. Os amigos Fernando e Augusto nem se importaram em chegar duas horas antes do embarque, conforme a orientação da ANAC. A gente ia chegar mais cedo, né? Tava dizendo que tava atrasando, com algumas horas de atraso. Mas foi bem tranquilo, na verdade. Não aconteceu nada. Só esperaram? Só esperamos, esperamos ali. Levamos as malas, fizemos check-in e deu tudo certo. Como já acontecia nos embarques internacionais, agora os voos domésticos passam por uma revista mais minuciosa. Para facilitar a visão das bagagens de mão no raio-x, os notebooks devem ser retirados da mochila, como fez o Gustavo, ainda antes de embarcar. Estamos, acho que, duas horas esperando para fazer o embarque. Então, na minha opinião, hoje tá tranquilo. Não vi nada de anormal até agora. Mas já tá com o notebook na mão? Sim, sim. Já estamos preparados para tirar todos os eletrônicos, todos dentro da mala. Se for para a segurança, vai ser bem-vindo, né? Continuam proibidos na mala de mão objetos cortantes e garrafas com mais de 100 ml de líquidos. Por questões de segurança, as malas e até os passageiros podem ser revistados aleatoriamente por agentes dos aeroportos. Operação policial combate tráfico de drogas e roubo de veículos na zona sul de Porto Alegre. A quadrilha investigada expulsava de casa moradores da Vila Cruzeiro. Depois, transformava as residências em pontos de tráfico ou depósitos de drogas e armas. Hoje, a polícia cumpriu 23 mandados de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas. E o número de homicídios está diminuindo em uma das regiões do Estado, que possui os mais altos índices de criminalidade. Segundo a Polícia Civil, as estatísticas desse indicador em Novo Hamburgo caíram quase 50% no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período de 2015. Os detalhes na reportagem da Vale TV. Segundo dados da Polícia Civil de Novo Hamburgo, foi de 50% a redução do número de homicídios no município em comparação ao primeiro semestre do ano passado. O fato, de acordo com a polícia, foi em virtude das prisões de vários líderes do tráfico de drogas na região. De um trabalho intenso, exaustivo, de investigação de homicídios em Novo Hamburgo. Principalmente focando e atacando chefes e facções que, por vezes, mandam matar pessoas em razão do tráfico de drogas. Nos últimos anos, desde 2012, com a criação da Delegacia Especializada na Investigação de Homicídios, ocorre uma redução de mortes na cidade. Então, num todo, vem reduzindo gradativamente os homicídios em Novo Hamburgo. E, claro, também levando a um alto número de resoluções. Hoje nós temos um índice de 60, 70% de resoluções resolvendo, quer dizer, descobrindo quem mata, que não é muito fácil. O tráfico de drogas é o maior motivador de mortes no município, com índice de 90% nos homicídios. De olho na atividade profissional, o Ministério Público do Trabalho iniciou a operação para investigar as condições de saúde e segurança dos funcionários dos hospitais gaúchos. O Mãe de Deus, na zona sul da capital, foi a primeira instituição a receber a visita da Força-Tarefa. Segundo o MPT, os principais problemas do setor são as doenças de coluna, acidentes com objetos perfurocortantes e contaminação biológica. A operação prossegue até sexta-feira. O tempo segue firme, com baixas temperaturas na região leste nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, previsão de sol com algumas nuvens, mínima de 5 graus. Em Novo Hamburgo, dia ensolarado, congeada ao amanhecer, máxima de 14 graus. No litoral norte, sol com algumas nuvens. A mínima vai ser de 5 graus em Tramandaí. Ainda nesta edição, veja os últimos preparativos dos judocas gaúchos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E depois do intervalo, saiba como economizar energia durante o inverno. Nós voltamos já. A região central do estado vai ter uma quarta-feira de tempo firme. Em Santa Cruz do Sul, o sol aparece entre nuvens, máxima de 13 graus. Situação semelhante em Santa Maria, onde a mínima vai ser de 5 graus. Em Cachoeira do Sul, quarta-feira de sol com pouca nebulosidade, mínima de 6 graus. O Supremo Tribunal Federal suspende bloqueio do WhatsApp. O aplicativo estava proibido de operar em todo o país desde o começo da tarde por decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Mas o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, considerou a medida desproporcional. O serviço voltou a operar no início da noite. Esta foi a terceira vez no ano que o WhatsApp foi bloqueado sempre pelo mesmo motivo. A recusa do Facebook, proprietário do aplicativo, em interceptar mensagens para investigações criminais. A empresa alega que não consegue fornecer as informações porque elas são criptografadas. Com a sequência de dias frios no estado, os gaúchos estão utilizando mais eletrodomésticos para aquecer a casa. Mas é bom ficar atento, pois com tantos equipamentos ligados, a conta de luz pode ter um aumento de até 35%. A casa sustentável, em exposição na PUC, mostra quanto uma residência pode consumir de energia. Nessa casa, qualquer gasto na conta de luz está bem à vista. Tem medidor nos grandes gastadores de energia. Esse especialista vai ajudar a gente a entender como é possível viver sem desperdiçar um recurso cada vez mais caro e escasso no mundo. Outro vilão da conta de luz está no banheiro, que é o chuveiro. O Dilon, as pessoas têm mania de ligar o chuveiro antes, antes de entrar no box para tomar banho. Sim, verdade. Nós tivemos uma pesquisa junto com a SSU, onde indicava que as pessoas, antes de adentrarem ao box para tomar o banho, elas terminavam ligando o chuveiro para que saísse aquele calorzinho, aquela fumacinha da água. E isso dá a ideia e realmente aquece, mas não de uma maneira eficaz. E termina gastando muito mais energia do que se utilizasse uma estufa comum para esquentar o ambiente. Traz um grande desperdício de energia e naturalmente termina encarecendo a conta de luz. Outro vilão no gasto energético de inverno é esse aparelho. Inofensivo no tamanho, mas que faz muita diferença na conta de luz. A estufinha consome 1,4 kWh. Bate até o aparelho de ar-condicionado. Nesse caso, em termos de eficiência, o equipamento mais, que tem melhor rendimento é o ar-condicionado. Ele tem um rendimento muito melhor que da estufa. Nesse caso, o que se coloca é o seguinte, se você estiver dentro do ambiente, permaneça com o equipamento ligado. Se não estiver, desliga o equipamento. Inverno chuvoso é um problema para a máquina de secar roupa resolver. Mas o eletrodoméstico é um sugador de energia. Esse consome 1,6 kWh. O ferro de passar é outro vilão, 0,9 kWh. E um modo stand-by de deixar os aparelhos de uso constante, hein? Quando a pessoa vai ao trabalho, desliga os equipamentos. Se os equipamentos forem de uma potência baixa para facilitar, ele pode colocar tudo dentro de uma régua e desligar a régua de uma maneira única. E quando chega em casa, restabelece a energia elétrica nesses equipamentos. Com tanta preocupação em não gastar mais do que o realmente necessário, questão de respeito ao bolso e à natureza, não dá para esquecer delas, as lâmpadas. Uma lâmpada LED de 9 watts equivale a uma lâmpada compacta, uma fluorescente de 15 watts. Então, isso, ao longo do tempo, você trocando em vários cômodos da casa, termina trazendo uma boa economia de energia. A casa que mede o gasto energético pode ser visitada. Está no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, em Porto Alegre. Quando vai fazer uma compra, você pensa mais no seu bolso ou no impacto ao meio ambiente? Em um mundo que sofre com o aquecimento global e com problemas resultantes das agressões à natureza, o consumo consciente ganha cada vez mais importância. Mas parece que os brasileiros ainda não se deram conta dessa nova realidade. É o que revela uma pesquisa realizada pelo SPC em 26 capitais e no Distrito Federal. Na pesquisa do SPC Brasil, quase todo mundo considera importante o consumo consciente. Mas, na prática, somente 32% ou um terço dos brasileiros têm atitudes de consumidores conscientes. O etanol, por exemplo, é menos poluente do que a gasolina, mas praticamente não tem saída nos postos por causa do preço. A queda, na preferência pelo álcool, foi de 41% no ano passado para 32% neste. Desde que eu comprei o carro, nunca coloquei álcool. Não vale a pena, né? Acaba gastando mais e é mais caro que a gasolina. Aí não tem usado mesmo? Não, tem usado. A pesquisa identificou práticas ambientais positivas, como 87% dos consumidores doa ou troca produtos ao invés de jogar fora. 76% não usa o carro para ir a qualquer lugar. Mas, no geral, o brasileiro se motiva muito mais pelo bolso e pouco pelo engajamento ambiental ou social. A Rosane quer comprar um sofá-cama e está antenada neste que é o principal indicador de consciência, a financeira. 90% das pessoas avaliam o impacto das compras no orçamento. 87% pesquisam preços e o mesmo índice prioriza a qualidade à marca. Não adianta você pagar barato e ser uma coisa descartável, né? Então, assim, eu procuro qualidade e dentro do meu orçamento, né? Então, eu estou olhando hoje como a gente tem a internet. Eu pesquiso muito na internet. Conto tudo, se paga o frete, o tempo de entrega. O cenário político e econômico reflete no pequeno avanço no indicador de consumo consciente em relação ao ano passado. Sob o ponto de vista financeiro, o consumidor está mais consciente porque ele analisa muito bem antes de efetuar a compra. Ou seja, o aspecto financeiro pesa muito na tomada de decisão pelo consumo, que está vinculado também à oferta de crédito. Ou seja, o crédito está mais restrito, existe uma estabilidade econômica, existe o aumento do desemprego. Então, isso faz com que o consumidor naturalmente se torne mais cauteloso na hora da compra. O Banco de Remédios de Porto Alegre aposta na colaboração e no combate ao desperdício para garantir seus estoques. A organização não governamental tenta contribuir para baratear o acesso aos medicamentos. Medicamento para transplantados como a ciclosporina, por exemplo, custa em média R$ 800 a caixa. Alguns pacientes tomam até oito caixas por mês. O que dá um custo de R$ 6.400. O remédio é distribuído gratuitamente pelo SUS, mas seguidamente está em falta. Por outro lado, pessoas que já concluíram o tratamento têm sobras em casa. O Banco de Remédios é uma associação que busca solucionar essa equação e redistribui os medicamentos. Os sócios contribuem com uma mensalidade de R$ 30 e recebem os remédios gratuitamente. Para fazer estoques de medicamentos, para fazer captação de medicamentos, existe um custo. Para nós mantermos um local que tenha que fazer a redistribuição do medicamento, que tenha que fazer a triagem do medicamento, que tenha que manter as pessoas que nos ajudam com alimentação, com auxílio, com transporte, com busca desses medicamentos, existe um custo. Seu Wilson veio retirar os medicamentos para a esposa. Venho aqui, deixo aí a receita, daqui a um, dois dias já pego a medicação e levo. Estou satisfeito mesmo. Adalto também é sócio do Banco de Remédios. Há 15 anos ele fez cirurgia bariátrica. O custo com medicamentos era alto. Antes de me associar ao Banco de Remédios, eu leio uma média de R$ 300 até R$ 400, dependendo do tipo de medicação que eu tinha que usar. Então foi uma grande ajuda mesmo. A associação tem uma página no Facebook. Para cadastrar-se, os interessados devem mandar e-mail para bancoderemedios.org.gmail.com. Quem tem interesse em doar medicamentos pode entregá-los na sede da associação, na Rua Siqueira Campos, número 1184, conjunto 510, no centro de Porto Alegre. Corte no abastecimento de água da zona sul de Porto Alegre. Os bairros Espírito Santo, Guarujá e Ipanema tiveram o fornecimento interrompido hoje em função de obras do Departamento Municipal de Água e Esgotos. O DEMAI está fazendo uma interligação de redes na Avenida Guaíba. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado na noite de hoje, mas as áreas mais altas podem ter o fornecimento restituído somente durante a madrugada. O tempo permanece firme no oeste do estado nesta quarta-feira. Em Uruguaiana, a previsão de sol com algumas nuvens, mínima de 5 graus. Mesma situação em São Borja, onde as marcas chegam aos 16 graus. Em Alegrete, o frio continua. O dia vai ser de sol congeada ao amanhecer, mínima de 4 graus. Depois do intervalo, veja os últimos preparativos dos judocas gaúchos que vão participar das Olimpíadas do Rio de Janeiro. É em instantes. Quarta-feira, gelada em boa parte da região sul do estado. Em Bagé, o dia vai ser de sol congeada ao amanhecer. Os termômetros marcam 0 grau. Em Pelotas, sol com algumas nuvens. As temperaturas sobem à tarde. As marcas chegam aos 16 graus. Situação semelhante no litoral sul, onde a umidade do ar chega a 94%, mas não chove. Mínima de 7 graus em Rio Grande. O Dacir Klein assume a presidência do BRDE. Ele tomou posse nesta tarde no lugar de Neuto Fausto de Conto. O Dacir Klein é advogado e já atuava como vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Também foi presidente do Banrisul, deputado federal, ministro dos transportes no governo Fernando Henrique Cardoso e secretário estadual da Agricultura nas gestões de Antônio Brito e Germano Rigoto. Há pouco mais de duas semanas do início dos Jogos Olímpicos, três judocas da Sojipa fazem os ajustes finais na preparação antes da entrada no tatame para brigar por medalhas no maior evento esportivo do planeta. A fase de treinos em Porto Alegre terminou. A partir de domingo, os sojipanos se juntam a outros 11 atletas para um período de adaptação em Mangaratiba, que fica a cerca de 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Está quase chegando a hora. Os três judocas da Sojipa, que integram a seleção brasileira, fazem os últimos preparativos no clube antes da Olimpíada. E o último treino aberto teve um convidado especial. Não é um país com grande tradição no judô, mas é sempre um adversário motivador. A Argentina. Os atletas argentinos são da seleção sub-18 e sub-21. Os brasileiros são destaques das categorias inferiores do clube e, claro, os atletas olímpicos. E com esses, a preparação está concluída. Se a competição fosse semana que vem, eles estariam prontos já na semana que vem para lutar. Então a gente já prestou o trabalho que todo o que tinha a ser feito foi feito, a gente só está na fase de manutenção agora dos ganhos. A gente não quer que eles aumentem nada ainda. O trabalho está feito, já estão prontos para competir, é só esperar a hora agora. Maíra Aguiar, medalha de bronze em Londres 2012 e campeã mundial em 2014. Felipe Kitadai, também bronze em Londres. E Maria Portela, outra esperança gaúcha e brasileira de medalha. As feras estão preparadas. É uma competição que eu acho que nunca vai mudar, assim, a ansiedade, o nervosismo do atleta. Todo mundo, mas tanto quanto a gente está sentindo, todos os atletas do mundo sentem a mesma coisa, né? A gente não vê muito favoritismo numa Olimpíada, porque não é sempre aquele atleta o melhor, o mais técnico, o mais forte que ganha. É aquele que está com mais vontade, com uma cabeça melhor. Eu acredito que nunca ative tão bem e é bom estar no topo duas semanas antes, que é sinal que dá para melhorar ainda mais. Estou muito feliz de estar com o corpo do jeito que eu estou. Todos os brasileiros que vão estar ali junto com a gente, eu acho que eles vão ajudar, sabe? Vai dividir essa responsabilidade e vai impulsionar a gente para que a gente consiga dar o melhor e consiga os bons resultados. O trabalho está feito, agora tudo vai depender do desempenho dos atletas e, é claro, de um pouco de sorte. Tempo seco e manhã gelada no norte do estado nesta quarta-feira. Na serra, dia de sol congeada ao amanhecer, mínima de 3 graus em Caxias do Sul. Na região do Planalto, o sol aparece entre algumas nuvens, máxima de 10 graus em Passo Fundo. No noroeste, dia ensolarado, congeada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer do período, mínima de 4 graus em Ijuí. Abertas as inscrições para bolsas de estudo nas escolas particulares de Porto Alegre. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal da Educação até a próxima sexta-feira e também de terça a sexta-feira da semana que vem. É necessário comprovar a renda familiar de meio salário mínimo por pessoa. Além disso, o aluno deve residir perto da escola onde pretende se candidatar. O sorteio de bolsas será realizado no dia 30 de novembro na sede da ESMED. As vagas valem para todo o curso de educação infantil e ensino fundamental. O educandário São João Batista precisa de colaborações. Com uma equipe multidisciplinar, a entidade filantrópica da zona sul da capital garante atendimento para mais de 180 crianças com deficiências múltiplas. Um brechó que comercializa solidariedade. Tampinhas de garrafa para arrecadar doações. São essas as tentativas do educandário São João Batista para se manter. A instituição atende 184 crianças com necessidades especiais. Aqui, uma equipe de fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos cuida dos pequenos. Stephanie, de 13 anos, é aluna do educandário. Vem trazida pela mãe, Sueli. Como ficam oito horas por dia aqui dentro, a acompanhante também faz as refeições. Tem que ficar aqui mesmo, porque ela precisa da gente, né? Eu tenho que dar o lanche, eu tenho que trocar. Então, a gente tem que ficar aqui, almoçar, tomar café da tarde e tudo aqui. A socialização melhorou bastante. A Stephanie era bem... é uma criança que não é tão ativa assim, agora ela consegue. Então, foi... é muito importante isso aqui para ela. No cardápio de hoje, tem pizza de atum e bolo de chocolate. Para preparar tudo isso, no entanto, é necessário um ingrediente, leite. E ele está em falta. São pouco mais de 50 caixas para servir três refeições por dia, para as crianças e os acompanhantes. Se tiver que comprar, a gente vai tirar da compra da carne e da verdura que a gente faz toda semana. No momento que as crianças retornarem das férias, acaba que ele é consumido muito rápido. Por isso, o pedido. Compre as roupas do brechó, traga tampinhas de garrafa, doe leite e solidariedade. É importante contribuir, né? Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto